É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre. Fiquei sabendo que o malucão do Rodrigo vai se jogar do avião. Vamos ver o que é esse cara aí. E aí Rodrigão, beleza aí meu brother? Vai se jogar do avião aí meu? Opa, se Deus quiser a gente vai, adrenalina pura. E aí, tá vestido pra isso ou não é? Opa, é nóis. Quem tá com você nessa balada aí? Conta pra nós aí. Aqui ó, minha namorada. É, a próxima? Ainda não, dessa vez não. Pra você vai né? Aí vai minha amiga ali. Certo, preparada. E aí, tá muito nervoso não? Já começou a dar um friozinho na barriga já hein. Mas não tá muito nervoso não. Eu quero ir no banheiro. Ai cara, eu tô nervoso mesmo. E aí, deixa eu ver se a mão tá tremendo então. E aí, deixa eu ver se a mão tá tremendo. E aí, deixa eu ver se a mão tá tremendo. oi meu brother, oi mano, oi mano, sensacional, sensacional, olha aqui em cima, ae moleque, caramba, e ae meu, quer mandar um recado para alguém ai? mandar um recado para a galera lá do meu trampo, que acreditou que eu não ia pular, manda um salve salve para o Rafael Petrella, um beijo para minha namorada Elisande e um beijo para o meu pai, parabéns, olha aqui em cima de novo, e ae, conta para a gente então Rodrigão, cara, melhor coisa do mundo, é uma vibe inacreditável, sensacional, sensacional cara, e ae recomenda? Recomendo, que é da livre paraquedismo, salto novamente, vem com a gente, vem com nois, ae moleque, boa, é nois, salve salve, não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que está saltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei bem agradecido, porque senão não posso, e é muito, muita adrenalina para mim. E aí